E aí meus amigos, Rome 50 mano, chegamos cara, a gente só não pode apertar esse botão aqui de nenhuma forma, tá ligado cara? Vamos ter que esperar aqui bater os dois segundinhos mano, antes de começar esse vídeo eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar e lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de eventos valendo Robux e ainda participar de vídeos aqui do canal E mais uma coisa, a gente também tem um grupo no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversas skins de anime pra você ficar naquele estilo meu parceiro Então mano, tá esperando o que? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo que eu sei que vocês vão gostar, enfim, é isso, fique com o vídeo Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos, estamos aqui no Anime Fighter Simulator e meu parceiro Eu estou aqui na paradinha da Time Trial porque vocês me mandaram uma ideia de vídeo mano, que era de basicamente ver qual o tempo máximo de uma Time Trial Ou seja, durar o máximo de tempo possível meus amigos, e sim mano, estamos hoje aqui pra fazer essa loucura meu parceiro Tem precisão? Mano, na real não tem precisão, tá ligado? Cara, eu realmente estou bem curioso pra saber quanto tempo que a gente consegue durar numa Time Trial, tá ligado? Tipo, o máximo de tempo, tá ligado? Resumidamente, a gente vem meio que adiar todo o tempo da Time Trial Ao invés de só sair passando e derrotando todos os NPCs, tá ligado? Mano, cara, falar pra vocês mano, que se eu sou maluco, cara, vocês são mais ainda Por ter mandado essa ideia de vídeo, tá ligado? Mano, mas, enfim meus amigos, antes de mais nada, mano, já deixa o like e se inscreve no canal meu parceiro Agora sim, vamos lá meus amigos, antes de mais nada, cara, deixa eu só vir aqui rapidão e dar esse spin free aqui, cara Inclusive eu ganhei aqui o personagenzinho de 5.1% de chance, ganhei aqui de novo, mano, perfeito, cara, ganhei dois desse personagem, mano O ruim é que ele é ruim, tá ligado? Mano, ele não me serve mais, cara, eu preferi ter que ir ao Defensa, mano, mas beleza, deixa eu vir aqui no Equipe Best Cara, eu tenho dois iguais, mano, eu tenho literalmente dois iguais, meus amigos, que não serve pra nada, por quê? Porque não dá pra transformar ele em Shiny, tá ligado, mano? Inclusive, cara, faltam 40 segundinhos ali, deixa eu olhar aqui Quantas frutinhas aqui que eu tenho? Mano, eu tenho 18 lendárias, cara, sabe o que eu vou fazer? Mano, eu vou aproveitar esse tempo aqui que eu tenho Vou vir aqui em Kimera Jungle e vou transformar esse nosso lendário aqui em Shiny, meus amigos Sim, mano, vamos fazer isso, meu parceiro, cadê o lendáriozinho, lendáriozinho aqui, ó, uma equipe Vamos dar uma equipe nele aqui agora e iremos transformar ele aqui em Shiny, meus amigos Inclusive, cara, vou lá pra vocês, mano, que eu acho que ele não é tão bom assim, não, eu vou transformar esse daqui, mano Que o outro ali tá bem mais ou menos, cara, vou lá pra vocês que tá mais ou menos, mano Porque ele tá com passiva de Strong 1, mas continua com a mesma força de 1 que tá sem passiva, tá ligado? Eu acho que os talentos dele devem estar bem baixos, tá ligado, mano? Mas, ok, meus amigos, deu certo, mano, perfeito, agora já estamos um pouquinho mais forte A Time Trial já está começando, meus amigos, mas a gente não tem nem pressa, mano Deixa eu só vir aqui rapidão, mano, dar uma olhadinha aqui pra ver nosso DP, 678 trilhões, meus amigos Perfeito, mano, tá na hora do show, meus amigos, meu Deus, mano Quanto tempo será que a gente vai durar nessa Time Trial, mano? Eu chuto que seja aí mais ou menos uns 40 minutos, creio eu, tá ligado, mano? Mas, enfim, meus amigos, vamos lá, cara, já vou chegar derrotando todos os NPCs aqui do começo Porque, tipo, não importa se a gente derrotar ou se a gente deixar esperando só aqui, tá ligado, mano? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrotar aqui o máximo que eu conseguir, tá ligado? Até chegar em uma run que eu vejo que vai, tipo, atualizar, vamos dizer assim, né? Que vai resetar ali o nosso tempinho, né? Que no caso seria, eu acho que é o tempo aqui em cima, tá ligado, mano? Mas, ok, meus amigos, vamos lá, mano Inclusive, cara, tem uma contagem aqui de 9 minutos, mano Que contagem seria essa, mano? Não faço a menor ideia Ah, tá, essa contagem de 9 minutos aqui é a contagenzinha ali, meus amigos Pra gente, basicamente, coletando essa recompensa, mano Meu Deus do céu, cara, já tava ficando aqui com medo, meus amigos Mas, ok, mano O banco, a gente não precisa nem colocar cronômetro na tela, né? Porque já tem aqui o tempinho aqui, ainda nem sabia disso, cara Mas, ok, inclusive, cara Eu não lembro agora se nessa Run 4 aqui A gente já passou pra outra salinha de apertar o botão Ou se não, né, cara? Enfim, mano, acho melhor a gente esperar aqui 3 minutinhos só pra ter certeza, tá ligado, cara? Eu tô com um DPC muito bom, mano Eu tô com um DPC muito bom, meus amigos 178 trilhões, cara E o jogo já vai atualizar daqui a pouco, tá ligado, mano? No sábado, cara No caso, eu tô gravando esse vídeo aqui, mano Numa quinta-feira, tá ligado? Dia 14, pra ser mais exato, meus amigos Mas, enfim, cara Acho que eu vou ficar esperando aqui, mano Porque eu não tenho certeza Exatamente se a próxima sala já é de apertar o botão, tá ligado, mano? Isso que vai complicar Mas aí depende, mano Acho que só reseta Quando a gente aperta o botão Cara, eu vou testar, mano Vamos ver, cara Run 4 Vamos aqui pra Run 4, ok Deixa eu derrotar Derrotei 1, 2, 3, ok E é só isso, mano? Já derrotamos geral? Ok Aparentemente, aquela ali É a sala do botão Então, mano Deixa eu ver se dá pra fazer O que eu tô pensando, mano É, dá pra fazer o que eu tô pensando Dá pra gente derrotar aqui Todos os NPCs Chegar aqui E só esperar, tá ligado? Assim que bater 0, 0 1 segundo Eu aperto o botão Na real, mano Será que com 1 segundo Vai contar o bagulho do botão? Cara Eu vou apertar quando tiver em 15 segundos Porque eu não tenho certeza também Meus amigos Que quando a gente apertar o botão Tipo, demora ainda Pra fechar a porta Pra resetar E tudo mais, tá ligado? Então, por rir das dúvidas Eu vou apertar quando tiver ali com Sei lá 10 segundos Vai, mano 10 segundos 10 segundinhos, mano 10 segundinhos Só pra gente ter certeza Aí se realmente for do jeito Que eu tô pensando, tá ligado, mano? Aí nos próximos Dá pra gente fazer bem tranquilo Faltando 1 segundo, tá ligado, mano? Por favor Que eu não perca nessa brincadeirinha Tá ligado, mano? Mas enfim, cara Agora o que temos que fazer É simplesmente Esperar, meus amigos Ok, meus amigos Vamos apertar aqui agora O botão, mano Eu vou apertar Quando tiver aqui, mano Vamos apertar o botão Vamos ver Vamos ver Ok Aparentemente Assim que eu aperto o botão Já trava ali O tempo, né? Então Eu tenho que apertar em 2 segundos Porque pelo que eu vi Quando eu aperto o botão Ainda passa 1 segundinho, né? Pra gente não arriscar, mano Vai ter que ser realmente Em 2 segundos Com isso daqui A gente pode ter perdido Um belo de um tempo Tá ligado, mano? Mas Creio que, né? Vai dar pra gente passar aqui Tranquilo, mano Inclusive, cara Meteora e Ninja City, hein, mano Meu Deus Dá pra gente tentar pegar, mano Na real Cara, não dá não, mano Ninja City é o último mapa, cara Eu tô tão forte Pra pegar a Meteora do último mapa Ainda não, meus amigos Cara, eu vou passar aqui No mais rápido que eu puder Já pra última run Porque aí daí A gente faz a mesma coisa, mano Passa rapidão E depois fica esperando, mano Eu acho que é o melhor A se fazer realmente, tá ligado? Vou nem enrolar muito não, cara Só vamos sair passando Inclusive é bom Porque eu tô ganhando aqui Algumas chadinhas, né? Na real, mano Só tô com 9, cara Meu Deus do céu, mano Essa paradinha de em rádio aqui Não dropa quase nada, cara E eu tô aqui na rádio média, mano Porque Na difícil não dava pra fazer isso Tá ligado? E na fácil Eu não ia ganhar nada, né? Então É melhor ir na média, tá ligado? É melhor ir na média, cara Mas ok, mano Vamos ter que esperar aqui agora 4 minutinhos, meu parceiro Deixa eu ficar até perto do botão aqui Ou não, não Vou ficar nem perto do botão, não Vai que eu aperto sem querer, tá ligado? Eu vou ficar aqui mesmo Eu quero só Esperar mais uma vez, meus amigos Vamos lá, meus amigos 3, 2 E aperta Nossa Foi pro 0 Foi pro 0 Mano do céu Do 2 pulou pro 0 Mas será que eu passei? Acho que eu passei, mano Calma lá, calma lá Passei Mano do céu Que medo, meus amigos Cara, eu acho que eu vou apertar Quando tiver no 3, mano Cara Do nada Do 2 pulou pro 0 O que é que tá acontecendo? O jogo queria me trollar, meus amigos O jogo Queria me trollar, mano Sente isso, cara Sente isso, mano Mas Beleza, cara Bora continuar seguindo aqui Que por enquanto Estamos muito bem, meus amigos Estamos indo Muito mais, muito bem, cara Bora lá, mano Inclusive, cara Acho que daqui a pouco Já tem outra Outra salinha, né, mano Na real Eu acho que é a cada 5 rooms Que tem uma sala daquela Então, provavelmente Vai ser agora É, realmente, mano Agora, cara Meus amigos É, mano Não tem que ficar fazendo isso Por um longo Mas um longo tempo, mano Inclusive, já estamos aqui Por 10 minutos, mano Mano Façam suas apostas Agora, mano Quanto tempo será que vocês acham Que a gente vai levar Pra completar Toda essa time trial Fazendo esse desafio Que a gente tá fazendo, tá ligado? Já comenta aí, meu parceiro Eu chuto aí uns 40 minutos, mano Uns 40 minutinhos Tá ligado? Não, mano Acho que não chega nem a 40 Tá ligado? Tipo, 25 minutos 20 minutos Por aí, mano Mas enfim Bora, bora esperar Bora esperar, cara Vamos lá pra mais uma, meus amigos 5 4 3 2 Apertei Não quero saber de nada, mano Da outra vez ele voltou pra 0 Agora ele fez a mesma coisa, mano Eu é que não vou arriscar, tá ligado? Assim como do 3 pro 2 Eu já aperto, mano Porque qualquer coisa, cara Se ele der esse bugzinho aí, mano Acaba que a gente perde Que a gente nem vê, tá ligado? Então o desafio não vai ser concluído, meus amigos Estamos aqui atualmente com 15 minutos, meus amigos Ainda estamos, mano Na run 17, cara Run 17 com 15 minutos Ainda faltam 32 runs agora, né? Estamos na 18, cara 32 runs, mano E aí, meus amigos? Vai levar um bom tempo, mano Vai levar um bom tempo isso daqui, cara Estou sentindo que vai realmente os 25 minutos Ou até mesmo mais que isso, né? Tipo, uns 30 minutos 40 minutos, mano Não sei, cara Não sei, mas bora lá, meu parceiro Daqui a pouco já vai aparecer outro botãozinho aqui Nessa run 20 que eu estou ligado E perfeito, mano Então estamos aqui Botãozinho na run 20 E bora esperar de novo, mano Vamos pra mais uma, meus amigos Inclusive, cara Já começou Até a próxima trial, meu parceiro Mano, já começou a próxima trial A gente parou aqui agora com 0, 0, 0, 1 segundos Acho que eu apertei rápido demais, talvez, né? Mas Ok, meus amigos Vamos continuando por aqui, cara Mano, já estamos em 20 minutos, cara Estamos em 20 minutos E não estamos nem sequer na metade da time trial Tá ligado? Porque a metade seria aí 25 Estamos quase chegando na metade Realmente, eu acho que vai aí, mano Uns 45 40 minutos 50 minutos Cara É por aí, mano Com certeza deve ser por aí, tá ligado? Inclusive, mano Eu achei que quando fosse começar a time trial A outra, né? Que no caso seria a time trial fácil Eu achei que essa daqui, meus amigos Ia sumir, tá ligado? Ia tipo resetar Ou alguma parada assim Mas a gente tá continuando aqui De boa ainda, tá ligado, mano? Ainda bem, cara Vamos continuando por aqui E mais um botão, cara Mais 4 minutinhos de espera, mano Meu Deus do céu Cara, isso vai demorar demais, mano Já pode colocar mais alguns segundinhos aí na conta, meu parceiro Clicamos aqui de novo E Perfeito, meus amigos Parou de novo em 0, 0, 1, mano Antes tava parando em 0, 0, 0, 0 E agora tá parando em 0, 0, 0, 1 Tá ligado? Mas relaxa, mano 25 minutinhos aqui na trial, meus amigos Bora lá, meu parceiro Bora lá pra mais uma, né, mano? Daqui a pouco a gente já pega ali Um 30 de novo, né, mano? Ih, vamos ter que esperar mais 4 minutos E por aí vai, tá ligado, mano? Cara, eu já tô aqui há 25 minutos, cara O que que tá acontecendo, meu parceiro? Tá demorando demais, mano Tá demorando demais Mas bora, cara Bora, bora Mano, só mais essa run aqui Eu já chego na 30 Vou ter que esperar mais 4 minutos, mano Meu Deus, cara Tá complicada aqui a nossa situação, mano Eu jogo só um pouquinho Depois espera, depois joga um pouquinho de novo Depois espera, mano Mas perfeito, cara Chegamos aqui E esperar, né, mano? Mais 4 minutinhos, meus amigos É, meus amigos Vamos pra mais uma, mano Cliquei Tô nem vendo, meu parceiro Mano 30 minutos na Time Trial Já passamos, cara Mano A cada run que a gente passa, tá ligado? Tipo, a cada 5 runs que a gente passa Aumenta aqui Mais ou menos 5 minutos, tá ligado, cara? Seguindo essa lógica de raciocínio Vai dar mais ou menos aí Uns 50 minutos, tá ligado, mano? Pelo menos é o que eu acho Porque a gente vai parar agora na 35 Daí vai pra 35 minutos aqui E a gente para na 40 40 minutos 45 É, realmente, cara Vai aí Realmente 50 minutos Na Time Trial, meus amigos Talvez esse seja o tempo limite Que a gente consegue ficar Por aqui, meu parceiro Mano Eu não sei se alguém já fez um vídeo desse tipo Ou se alguém já fez uma loucura desse tipo Tá ligado, mano? Se não fez, cara Estamos entrando no livro dos recordes Do Anime Fighter Simulator, tá ligado? Literalmente isso Mas se tivesse um Guinness Book Do Anime Fighter Simulator Estaríamos lá Como o cara mais maluco, mano Que simplesmente Durou o maior tempo em Time Trial possível Tá ligado? Mas ok, mano Vamos ter que esperar aqui Mais 4 minutinhos, mano Vamos lá Meus amigos Cliquei e deu 0, mano Perfeito, cara Agora deu 0 Deu 7, mano Isso daqui a gente A gente ganha meio que um segundinho A mais Faz diferença? Não sei, tá ligado? Eu só sei que, né? A gente ganhou um segundinho a mais Tá ligado? Na verdade, um não, né? A gente ganhou bem uns 2 ou foi 3 segundinhos a mais, né? Porque a gente também apertou lá nos outros Mas Enfim, meus amigos Vamos continuar por aqui Até a ROM 40, né, mano? Que é quando tem a pausa de novo Depois a última pausa Na 45 Depois da 45, mano E pior, né, cara? Acho que eu vou ter que parar Mais ou menos ali Na 49 Porque da 49 pra 50 Já é o final, tá ligado? Mano Tem que me lembrar disso, cara Ainda bem que eu lembrei por agora, mano Se não ia acabar esquecendo, cara Ia pra 50 Não ia me ligar E a gente não ia conseguir Completar o desafio, tá ligado, mano? Então Vamos lá, meus amigos Acho que é isso, mano 1.40 aqui agora E agora é só esperar, mano E lá Vamos nós Novamente, meus amigos Apertar aqui o botãozinho E Bora lá, mano Mais 5 runs E depois mais 5 runs E acabou, mano Realmente vai ser 50 minutos E alguma coisinha, mano Cara Esses 50 minutos É o tempo basicamente De uma pessoa fazer 3 time trials Tá ligado? Fazer a time trial normal Fazer a fácil E fazer a difícil, mano E a gente só tá gastando esse tempo só Em uma time trial Tá ligado, mano? Cara Que ideia de maluco, mano Que ideia de maluco Tá ligado, cara? Mas Ok, né, meus amigos Vamos continuando por aqui, cara Inclusive eu não tô nem farmando nada aqui, né, mano Realmente, cara Eu acho que eu deveria Ter ido talvez na difícil, né Mas na difícil eu não passo, mano Então é Essa daqui mesmo, cara Ou era essa Ou nenhuma, tá ligado, mano? Então Vamos lá, meus amigos Vamos continuando aqui Estamos quase aqui Na run 45, mano Eu tenho que me lembrar, cara De parar Aqui na 49, tá ligado? Ou 48, mano Ó, perfeito Cara, vamos ter que esperar aqui agora Mais um tempinho, mano Vamos ler para as últimas 5 runs Meus amigos Apertei o botão E, mano Tava dando uma pesquisada E aparentemente, mano Na run 50 Tem um botão também, tá ligado? Então a gente pode ir aqui Sem medo de, tipo Sei lá Bugar ou algo desse tipo Tá ligado, mano? A gente pode ir Bem tranquilo, cara Inclusive Deixa eu mudar meu time aqui Já que apareceu essa paradinha daqui De baú, cara Eu não sei se eu pego mais Com o Draconic, cara Na real, eu acho que sim, né? Porque a gente ficou com drops aqui Então vamos pegar esse baúzinho aqui Para ver o que eu vou ganhar aqui Ganhei 8 Acho que eu ganhei aqui É 1 chat Ganhei 2 chatzinhas aqui De slime, tá ligado, cara? Mas ok Vamos dar o equipamento aqui Novamente E vamos lá, meus amigos Está faltando bem pouco, mano Bem pouco de verdade, cara E agora tá, mano Cara, foi muito fácil Mas essa time trial média, cara Dificuldade Zero, tá ligado? Literalmente, mano Não teve nenhum porcento de dificuldade, cara Inclusive mais um baú, mano Meu Deus, cara Acho que daqui pra frente Deve aparecer aqui Alguns baúzinhos, tá ligado, mano? Então Ok, meus amigos Inclusive, cara Mano, na real Acho que o time dracônico Dá pra gente fazer aqui Até me try E pegar mais baús, tá ligado? Mano, não tenho certeza não Mas ok Tá vindo bastante baúzinho Eu vou aproveitar, cara Vou pegar aí o meu time dracônico E vou jogando com ele aqui Por enquanto, né, mano? Até a gente chegar aqui Na round 50, meus amigos Na real, cara Tem gente que completar, né? Porque a round 50 Vai ser a última, então É, é isso aí, mano Bora lá, cara É, meus amigos Round 50, mano Chegamos, cara A gente só não pode Aperter esse botão aqui De nenhuma forma, tá ligado? Cara Vamos ter que esperar aqui Bater os dois segundinhos, mano Inclusive, cara Falar pra vocês Que fazem bastante charge, hein, cara 90 time trial charges, cara Muito rápido, tá ligado, mano? Falar pra vocês Que essa time trial daqui Adianta, hein, mano? Imagina se a gente tivesse começado Desde o começo Com o nosso time dracônico E ainda, sei lá, tá ligado, mano? Com aquele boostzinho de drop Seria perfeito, mano Mas, ok, né, mano? Vamos ter que esperar aqui agora Alguns minutinhos, né, mano? Dois minutinhos na real, cara Meus amigos Segundos Antes da gente Completar E bater esse recorde, mano Apertei Quero saber de nada, mano Vamos ver, vamos ver E Ok, meus amigos Mano Igual eu falei Se tivesse um livro De recordes do Anime Fighters Teríamos quebrado um recorde Agora, mano Nada mais, nada menos Que 51 e 17 segundos, mano 51 minutos e 17 segundos Em uma time trial É o tempo que você consegue, mano O máximo, tá ligado, cara? Na real Eu acho que dá pra pegar mais tempo que isso, mano Mas esse daqui É o recorde meu, pelo menos Aliás, não sei se alguém já passou desse recorde Mas esse é o meu recorde, meus amigos 51 minutos e 17 segundos, mano Derrotei 294 Farmei 19.8 Quadrilhões E dropei bastante coisa aqui também, cara Inclusive eu peguei bastante chat Foi, mano Peguei 7 chat Cara, nem disse aqui Eu não sabia não, tá ligado? Mas Ok, meus amigos Mano Deixa o like Se inscreve no canal, meu parceiro Porque Eu vou ficando por aqui, mano Eu tô E se estudar aqui, mano Durou muito tempo, né? Como vocês viram, cara 50 minutos Esse vídeo, mano Então, cara É muito importante Você deixar o like, mano Comenta outra loucura aí, tá ligado? Que vocês querem que eu faça Aqui no Anime Fighter Simulator, mano Porque nós é maluco E quer fazer loucura, tá ligado? Mas Enfim, meu Deus Eu tô ficando por aqui Até a próxima Valeu Falhous E eu fui! E eu fui! E eu fui!